Ita 2015, prova de matemática, parte objetiva, questão 9. Considere todos os triângulos retângulos com os lados medindo raiz de A, 2 raiz de A e A. Dentre esses triângulos, o de maior hipotenusa tem seu menor ângulo em radianos igual a... Aí você tem os itens, então você deve considerar triângulos retângulos com lados com essas medidas. Dentre esses triângulos, existe aquele de maior hipotenusa. E nesse triângulo, o menor ângulo mede quanto em radianos? É o que nós vamos descobrir agora. Bom, triângulos retângulos com lados medindo raiz de A, 2 raiz de A e A. Bom, num triângulo retângulo, o maior lado é a hipotenusa. A hipotenusa tem a maior medida. Então, com certeza, nos triângulos retângulos com esses lados aqui, esse cara não é a hipotenusa, porque esse aqui é o dobro dele. Então, esse aqui não pode ser a hipotenusa. Mas será que esse é a hipotenusa ou esse é a hipotenusa? Não dá para saber muito assim de cara, então a gente tem que testar. Vamos imaginar aqui, primeiro, que esse seja a hipotenusa, ou seja, que esse seja maior do que esse. Com certeza, esse é maior do que esse aqui, então esse aqui seria a hipotenusa. Então, vejamos. Se ele for hipotenusa, então ele é ao quadrado, é a soma dos quadrados dos outros dois. Então, você vai ter aqui 2 ao quadrado, 4, raiz de A ao quadrado, A. A ao quadrado mais raiz de A ao quadrado dá A. Então, você tem essa equaçãozinha aqui. Como A é um número positivo, a gente pode dividir por A aqui em todo lugar, vai ficar 4 igual a A mais 1. Ou seja, o A é 3, porque 3 mais 1 é 4. Então, nesse caso, o A teria que ser 3. No caso desse cara aqui ser a hipotenusa, o A deveria ser 3. Então, esse lado aqui é a raiz de 3, o A é 3 e a hipotenusa é 2 raiz de 3. Então, teríamos essa configuração com esse cara aqui sendo a hipotenusa. É tanto que ele ao quadrado dá quanto? Dá 12. Esse ao quadrado é 9 e esse ao quadrado é 3. 9 mais 3 é 12. Então, tudo ok aqui. Bom, temos essa possibilidade. Uma segunda possibilidade seria esse cara ser maior do que esse. Então, o que é que nós teremos? Bom, se ele for a hipotenusa, então ele ao quadrado é que vai ser a soma dos quadrados dos outros dois. Esse ao quadrado está aqui, mais esse ao quadrado está aqui. 2A ao quadrado. 2 raiz de A ao quadrado é 4A. Raiz de A ao quadrado é A. Então, ficamos aqui dividindo todo mundo, dividindo por A. Então, aqui vai ficar A igual a 4, mais 1, porque A por A é 1. Então, nesse caso, o A seria 4 mais 1. O A seria 5. O A seria a hipotenusa 5. Então, os outros lados seriam quanto? Raiz de 5 e 2 raiz de 5. Então, temos essas duas possibilidades. Veja que, nesse caso aqui, a hipotenusa 5 ao quadrado dá 25. Esse aqui ao quadrado dá 4 vezes 5, 20. E esse ao quadrado dá 5. Então, 20 mais 5, 25, tudo ok. Então, temos apenas essas duas possibilidades. Mas, nós desejamos aquela possibilidade com a maior hipotenusa. É claro que aqui, a hipotenusa sendo 5, vai ser maior do que a hipotenusa daqui, que seria 2 raiz de 3. 5 é maior do que 2 raiz de 3. Então, a possibilidade que a gente está interessado é nessa possibilidade aqui. Então, a gente pode montar a figurinha. Aqui é a hipotenusa 5. Um dos catetos medindo raiz de 5. E o outro, o dobro, 2 raiz de 5. O menor ângulo se opõe ao menor lado. Então, como o menor lado é raiz de 5, o menor ângulo é esse aqui. A gente está interessado na tangente dele. A tangente dele é o cateto oposto, raiz de 5, sobre a hipotenusa... Não. O cateto oposto é o cateto adjacente. Então, raiz de 5 sobre 2 raiz de 5. Cancelando raiz de 5 com raiz de 5, a tangente do alfa é igual a 1,5. Então, o alfa, que eu chamei aqui de alfa, o menor ângulozinho, é o arco cuja tangente é 1,5. E é por isso que o item correto é o item C. É por isso que está aqui, item C. Arco cuja tangente é 1,5. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil para você. Qual é a vantagem desse vídeo em relação a você simplesmente olhar a solução na internet, a solução que você pode ler? A vantagem é que você pode utilizar a seção dos comentários desse vídeo aqui para conversar comigo e tirar uma dúvida específica sobre aquele ponto que você não entendeu. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você clique em gostei e adicione aos seus favoritos. Compartilhe nas redes sociais e deixe um comentário para incentivar a produção de novos vídeos. Galera, um abraço e até a próxima. Tchau!